Companhia do Vaqueiro, oferecimento Fischer Javit, o campeão do Arajota Macario Ecos, a marca que veste os artistas da vaquejada E pousada da paixão, sossego e emoção num cenário especial O Sertão! Uma cancela Olá Vaquerama, estamos de volta em Serrita, Pernambuco O Sertão Pernambucano recebe a Vaquerama para mais uma grande festa Dessa vez, 60 mil reais em prêmios Aumenta a premiação, consequentemente, o número de equipes e vaqueiros De todo o Nordeste que compareceram nessa festa que você... O Sertão Pernambuco Voltamos a Serrita, Pernambuco, cidade sertaneja que recebeu vaqueiros de vários estados do Nordeste Para a quarta vaquejada do Parque JM Essa competição é organizada pela família Mendes São os mesmos que organizam a vaquejada da Missa do Vaqueiro aqui mesmo em Serrita, no mês de julho Esse ano foram mais de 60 mil reais em prêmios, o que animou a Vaquerama Antônio Mendes, patriarca da família, ajuda os filhos e netos a receberem a todos aqui no parque Não é mesmo, Sr. Antônio? Diga aí pra nós Nilce, é um prazer muito grande Deus abençoe você E todos esses amigos que vêm pra aqui Eu espero que no próximo ano vai ser como você diz Crescer a festa, se Deus quiser E a festa foi bem maior que a do ano passado, viu minha gente? Pra realizar uma competição desse porte, boiada e água farta são essenciais Zé, você teve problema aqui com água ou com boiada pra fazer essa festa? Nilce, apesar das dificuldades, falta de chuva aqui no nosso setor Nós não tivemos problema nem com boiada nem com água Graças a Deus aqui tá tudo perfeito, 100% Eu acho que não agrada em todos Pra muito desses vaqueiros e chefes de equipe Correr aqui em Serrita é motivo de honra Pois é, a relação com a família Mendes é antiga Vem da minha infância Quando o Sr. Antônio corria vaquejada E era parceiro do meu tio, o Zezid Sata E eu quando criança acompanhava as vaquejadas E assistia eles brincando, correndo, se divertindo E aí quando eu tive a oportunidade também de crescer e de montar Eu vim pra cá e vim ficar junto deles também Porque é um elo muito forte, né? E a gente carrega isso com a gente, não tem jeito Dentro da gente Eu acho que aqui no sertão central é uma das vaquejadas mais importantes que tem hoje aqui pra gente E é impossível passar por esse calendário e não vir prestigiar aqui o Sr. Antônio Mendes E rever os amigos, o Dr. Pierre, a equipe toda que tá aqui correndo a boiada do Sr. Antônio aqui Tá, cada ano aqui assistência boa demais Eu não posso deixar de faltar essa vaquejada não Seu Rafael e seus emendas aqui estão de parabéns, mais um ano E não posso deixar não, próximo ano estamos aqui, se Deus quiser Tanto eles vão lá pra casa como eu venho visitar eles aqui Já é uma vaquejada tradicional, vaquejada grande, muito vaqueiro bom, muita gente conhecida E tá virando tradição, tá virando não, quer dizer, já virou O menino faz a vaquejada tanto daqui e a missa do vaqueiro, boiada ótima, ótima, ótima Esse ano a gente, apesar de todos a gente ter o capricho de organizar boiada Esse a gente colocou, passaram a régua, para duas categorias Para a categoria aberta e para a categoria amador Boiada toda igual Nessa vaquejada, os vaqueiros competiram em duas categorias, amador e aberto Esse ano foram muito mais visitantes e competidores Como nos garantiu o Rafael Mendes Não é mesmo, macho? Diga aí Sim, graças a Deus, todo ano vem só superando, só crescendo Graças a Deus, esperamos muito a senha Quem disputou primeiro foi o aberto, minha gente Mas é o resultado do amador que vamos saber primeiro Depois de umas descidas nessa boiada extra Assunto aí Agora o Marcos sensacional, na calda do Boi, passou a volta contra o Lu Aí vem, é Salveiro, é Salveiro, segura! Jesus Cristo, nossa senhora Valeu, Boi! Segura aí, segura o breguê para mim, segura o breguê para mim, segura aí Para aí, para aí Como é que está falando, Danilo? Graças a Deus, hoje está em rola No final, o resultado do amador ficou assim Em primeiro, Zezinho Couto e Romão, Jardim, Ceará Em segundo, Anderson do Cartório Em terceiro, Paulo Araújo e Nathson Tavares, de Exu, Pernambuco Em quarto, Romão Rocha e Rodolfo Rocha Parque Antônio Rocha, Jardim, Ceará E em quinto, Romário Silva Não acabou não, macho Daqui a pouco tem o aberto, fazendo a festa aqui no Parque JN Vem, se bula daí, a gente volta já Valeu, Boi! A do Rancho sempre tem o melhor em nutrição animal E a linha de equinos está ainda mais adequada para cada fase de criação e atividade dos animais A sua fórmula é específica para animais de alto desempenho Contém partícula extrusada para melhor aproveitamento de energia E ainda melhora o desempenho cardíaco, muscular e respiratório Seu campeão merece uma ração que é show Com a qualidade de sempre Qualidade do Rancho Invincible Invincible Um lugar de muitos cenários Para relaxar e curtir a natureza Na pousada da paixão Você é o personagem principal de um roteiro inesquecível Que mistura traços da arquitetura do tempo de Jesus Com todo o conforto que você e sua família merecem Tudo isso na Cidade Teatro de Nova Jerusalém Sossego e emoção Em um cenário especial Pousada da Paixão 3732-1574 Leve para a sua festa de gado Né, Walter? O vaqueiro forrozeiro Ligue agora e tem o show de um dos mais conhecidos artistas das vaquejadas do Brasil Entre em contato pelo número 879-9992-4678 Né, Walter, o vaqueiro forrozeiro Mais um grande show para a sua vaquejada Veículos novos e seminovos com garantia GMN Veículos Só em Arco Verde, Pernambuco São picapes, hatches e sedãs com procedência Que você financia, troca ou compra à vista Faça seu orçamento sem compromisso E tenha certeza de um bom negócio É só falar com o Zé Osório GMN Veículos De Arco Verde, Pernambuco Para todo o Brasil Na BR-232 Telefone 873822-6411 Nós adquirimos chique Num leilão virtual Do nosso amigo Roberto Tenório Ele veio de São Paulo O Iguaçu é um cavalo que vem sempre se destacando Participou aí de 20 corridas Durante esse tempo de competição Se classificou em 16 Tendo elas em 3 primeiros lugares E 10 entre os 3 primeiros Ele é o Shade Chic Uma mãe Smart Virolena Onde ele corresponde muito bem Aos comandos do vaqueiro E na faixa tem uma explosão imensa Na hora de derrubar o boi Uma pausa na vaquejada Para contarmos a história De um vaqueiro Que resolveu ser prefeito De uma cidade No interior pernambucano Acostumado às festas de gado Tradição de sua família Foi através do seu pai Que Osório, o filho Começou a correr nas vaquejadas Zé Osório, seu pai Sempre teve prestígio político Na região de Buique, Arco Verde e Pedra Por esse motivo Deu total apoio a Osório Filho Quando esse foi indicado Por seus amigos e correligionários A tentar o cargo de prefeito Da cidade da Pedra Que fica a uns 260 quilômetros Da capital, Recife Osório Filho topou o compromisso Em outubro de 2016 Elegeu-se prefeito da Pedra Pegou uma cidade carente De boa administração E enfrentou dificuldade Dos primeiros dias de governo Hábil o administrador E jovem líder político O vaqueiro prefeito Conseguiu solucionar Alguns dos problemas Melhorou o atendimento À saúde Colocou a folha em dia E vem trabalhando Com sua equipe Para executar O que planejou Durante a campanha É verdade Quero lhe agradecer Por estar aqui Na nossa cidade Nos visitando A Pedra vive Dias de alegria Hoje a gente Comemora os 136 anos E a gente Pessoalmente Já entrega Ao povo da Pedra Mais de 6 dias De governo Grandes realizações Estradas vicinais Sendo feitas Hospitais com médicos O autoestima Do povo da Pedra Voltou E agora É comemorar Esses 136 anos E pedir ao povo Que acredite No nosso governo Que a gente vai poder Fazer muito mais entregas Ao nosso município Em pouco mais de 100 dias A cidade consegue Um fôlego Minha gente Aproveitando o bom momento Do município Osório Filho Realizou um sonho Fazer uma grande festa De aniversário Para a cidade Que completou 136 anos No dia 13 de maio último As festividades Começaram com shows Em praça pública E a maciça participação Dos moradores Autoridades do município Também estiveram nos shows Realizados aqui No centro da cidade Minha gente Sem dúvida É uma festa Extraordinária Tradicional É um momento Extraordinário Para o município Uma vez que nós estamos Realmente passando Essa situação Dramática Sobre essa questão Da seca Mas é um povo Culturalmente Muito bem organizado A festa é muito bem Bem organizada Bonita E está chegando No momento certo Temos, graças a Deus Iniciamos a nossa gestão Em janeiro E já temos realizado Bastante Na área de ação social Educação Saúde Cultura E assim Em todas as áreas Do município No dia seguinte Solenidade de hasteamento Das bandeiras Em frente à prefeitura Desde ontem A cidade da pedra Comemora com alegria Os seus 136 anos Vamos agora hastear As bandeiras E daqui a pouco Vai sair A primeira trilha De jipes É uma ideia Que a gente está tendo Para fomentar a economia Através do turismo rural E em seguida As tradicionais corridas ciclísticas De pedestre E a de jumento Que é uma corrida Que acontece ao meu dia E o mais A tarde A final do futsal E a noite Nós encerramos Agradecendo a Deus Com uma missa Por todos esses momentos Que a gente tem vivido Aqui no nosso município Muitos convidados Marcaram presença Minha gente Exatamente Estamos aqui hoje Nesse dia festivo As famílias reunidas Para comemorar A festa da emancipação Do município E aí Vamos Estamos aí Criando Essa questão Do turismo E acho que É a primeira trilha De jipeiros Aqui no município De pedra Primeiramente É um prazer Recebê-lo no nosso município Como é do vaqueiro Será sempre bem-vindo aqui Vocês como um dos nossos ideais E a pedra Tem essa tradição De verdade Vaquejada É um esporte É uma paixão E a advocacia Também é outra paixão Mas é o que me mantém Então podendo congraçar As duas situações Para mim é sempre um prazer A pedra hoje Inaugura Uma nova fase Uma nova fase política Ingressando Num ambiente nacional O estado de Pernambuco Já conhece quem é a pedra O prefeito Osório Filho Tem representado muito bem Nosso município E são 136 anos De vitória 136 anos de luta 136 anos de muitas alegrias E o ápice É conseguir Comungar Desses nossos ideais De fazer uma prefeitura Com transparência Com legalidade Com pessoalidade Com moralidade Com transparência Que é o que o povo precisa Trazendo recursos E implementando Uma nova política Aqui no nosso município José, você acha que a tática O projeto do turismo De evento É também um fomentador Para a economia De qualquer município Com certeza Principalmente Com a região nossa Que tem essa carência De falta de água Eu acho que o turismo Aqui nós temos um potencial Muito grande Com o turismo ecológico E com o turismo religioso Uma outra particularidade Que nós temos aqui É que o pessoal Se preocupa muito Com o inverno O festival de inverno Quando nós pudemos Também fazer o festival O festival de verão É onde temos um sol Maravilhoso desse Que a gente deve aproveitar Aquilo que Deus nos deu Nós temos sol E hoje nós vamos fazer Pela primeira vez No município da Pedra Um projeto de Osório Filho Do nosso prefeito Fazer essa trilha Que eu tenho certeza absoluta Que no próximo evento Já vamos ter a trilha Mais Asa Delta também É um sonho Muito acolhedor Eu tenho grandes afinidades De fato É uma cidade Que tem uma tradição Fantástica Hoje sendo administrada Por um dos prefeitos Mais dinâmicos De Pernambuco Que eu tenho certeza Aqui do Brasil Prefeito Osorinho Que tem marcado história aqui E o dia de hoje Um dia de festa Estamos comemorando Os 136 anos Da fundação da cidade Com atividade Várias atividades Inclusive essa Vinculada A Os gipeiros Muito importante E estou aqui Depois de ter passado Uma semana em Brasília Também Lutando ao lado De tantos Que brigam aí A favor das nossas tradições Da nossa cultura Que foi o pessoal Da vaquejada Então é um fim de semana De muita felicidade Para mim Zé Osório Vaqueiro Criador e pai do prefeito Falou da realização De uma grande vaquejada Sonho de todos Aqui na região Dá certo aqui em Pedra Fazer um grande evento Vaqueiro? Com certeza Pedra tem tradição Nós já tivemos Um grande parque De vaquejada Aqui na Pedra Esse parque Pela primeira vez Quando ele foi inaugurado Nós fizemos Há 30 anos atrás Uma vaquejada Com mais de 5 carros De prêmio Então eu tenho certeza Absoluta Que o público aqui E a cidade Vai comportar muito bem Um grande parque Porque a Pedra já teve E não sei por que Gestões anteriores Destruíram esse parque Inclusive Doaram Esse parque É uma coisa Que entristece muito O município Que é uma coisa Que podia fomentar Mais recursos Para o nosso município Pedra com a ideia Do prefeito Osorifides Está de parabéns Tenho certeza absoluta Que nós vamos ter Uma das maiores festas Daqui da região Depois da solenidade Uma das atrações Dos 136 anos de Pedra A trilha realizada Na grande Serra de Granito Que dá nome à cidade Com tudo organizado E as devidas Precauções tomadas Estava todo mundo animado Para subir a primeira trilha Da cidade de Pedra Rapaz O roteiro aqui Está sendo impressionante Para ser o primeiro ano Aqui na cidade Vamos prestigiar aqui A cidade E vamos ver aqui Como é que é o roteiro Subir a Pedra Que eu nunca subi aqui Vamos ver qual é o obstáculo Que tem pela frente Primeira vez Você esteve aqui antes Para ver qual era o trajeto Qual a tática A técnica que utilizava Não, a gente vai aprender Isso aqui agora Agora é ao vivo e a cores É subindo para ver Como é que é lá em cima A trilha A gente nunca pegou pedra A gente é mais acostumado Com lama Mas É uma subida muito íngreme Tem que ter um certo cuidado Já explicaram Que tem que subir Pelo lado direito A bandeira pelo lado direito E A gente não está Vamos ver como é que vai ser O restante da trilha A pedra é meio Enjoada para subir Mas a gente sobe ela Boa sorte Obrigado amigo Foi um festão minha gente Para 2018 A festa promete ainda mais E o vaqueiro prefeito Já faz o convite Já que você me deu essa oportunidade Eu quero agradecer aí O carinho de vocês Com a gente Aproveitar a grande audiência Do seu programa Para convidar todos os amigos Principalmente aqueles amantes Da vaquejada Que é o seu público forte Mas com sua audiência As famílias assistem o seu programa Convidar a todos Para vir para a pedra Cidade acolhedora Que recebe todos também E dia Em 4 a 5 de janeiro De 2018 Venham conhecer A nossa festa de reis Venham conhecer Nossos eventos Venham conhecer Nossas inaugurações E nossas entregas Ao povo da pedra É junta com o dominguinho Faz essa miséria toda Nós adquirimos Chique Num leilão Virtual Do nosso amigo Roberto Tenório Ele veio de São Paulo O Iguaçu é um cavalo Que vem sempre se destacando Participou aí de 20 corridas Durante esse tempo De competição Se classificou em 16 Tendo elas Em 3 primeiros lugares E 10 entre os 3 primeiros Ele é É o Shade Chic Normalmente Smart Lirolena Onde ele corresponde Muito bem Aos comandos do vaqueiro E na faixa Tem uma explosão Imensa Na hora de derrubar o boi Leve pra sua festa de gado Né Walter? O vaqueiro forrozeiro Ligue agora E tem o show De um dos mais conhecidos Artistas das vaquejadas Do Brasil Entre em contato Pelo número 879-9992-4678 Ne Walter O vaqueiro forrozeiro Mais um grande show Pra sua vaquejada Por favor Invincible Invincible Um lugar de muitos cenários para relaxar e curtir a natureza. Na Pousada da Paixão, você é o personagem principal de um roteiro inesquecível, que mistura traços da arquitetura do tempo de Jesus com todo o conforto que você e sua família merecem. Tudo isso na Cidade Teatro de Nova Jerusalém. Sossego e emoção em um cenário especial. Pousada da Paixão, 3732-1574. Veículos novos e seminovos com garantia GMN Veículos, só em Arco Verde, Pernambuco. São picapes, hatches e sedãs com procedência que você financia, troca ou compra à vista. Faça seu orçamento sem compromisso e tenha certeza de um bom negócio. É só falar com o Zé Osório. GMN Veículos, de Arco Verde, Pernambuco, para todo o Brasil, na BR-232. Telefone 873822-6411. A do Rancho sempre tem o melhor em nutrição animal e a linha de equinos está ainda mais adequada para cada fase de criação e atividade dos animais. A sua fórmula é específica para animais de alto desempenho. Contém partícula extrusada para melhor aproveitamento de energia e ainda melhora o desempenho cardíaco, muscular e respiratório. Seu campeão merece uma ração que é show, com a qualidade de sempre. Qualidade do Rancho. Oi, macho. Chega mais um pouquinho. Vem, vem mais pra cá. Mais um pouquinho. Agora não sai daí, não. Nem se bula, porque está chegando a agenda da sua Companhia do Vaqueiro. Ah, viu, macho? Presta atenção. De 7 a 9 de julho, a Pousada da Paixão realiza a 16ª Cavalgada de Santana em Fazenda Nova, Pernambuco. A saída é da Pousada da Paixão, mas antes, muito forró e muito churrasco. E a chegada é no Aras da Paixão. Mais forró e mais churrasco pra você. Faça logo a sua reserva pelo site www.pousadadapaixão.com.br. Participe dessa grande festa da cultura nordestina. De 7 a 9 de julho, 16ª Cavalgada de Santana em Fazenda Nova, Pernambuco. Cobertura, Companhia do Vaqueiro. Santa Inês do Maranhão vai receber o Brasil Vaqueiro pra sua grande vaquejada, que será de 15 a 18 de junho, no Parque Mãe Lucila, que comemora 10 anos de vaquejada. Serão 60 mil reais em prêmios, com muitos shows e a total cobertura da sua Companhia do Vaqueiro. De 5 a 9 de julho, tem vaquejada no Parque Boinelor em Frei Miguelinho, Pernambuco. Prefeito Locutor é quem faz o convite. Parque Boinelor e Frei Miguelinho, no primeiro final de semana de julho. Tendo 110 mil reais na premiação, participação do Grupo N.A. e do Parque Boinelor. Cobertura da sua Companhia do Vaqueiro. Em Alagoas, a cidade de Inhapim prepara-se pra receber equipes de todo o Brasil, na sua sexta grande vaquejada, que será de 20 a 23 de julho. O Parque Diamante vai fazer a melhor recepção aos vaqueiros e premiar os melhores, com 87 mil reais. Serão as melhores bandas e a cobertura total da sua Companhia do Vaqueiro. De 27 a 30 de julho, tem a primeira grande vaquejada da Ecos em Tabira, Pernambuco. Convide o povo aí, Paulino. A vir, macho. De 27 a 30 de julho, são mais de 62 mil reais em prêmio, incluindo a categoria Amador, Aberta e a categoria Amazonas, com a primeira tropa de elite TV Vaquejada. E eu espero lá todos para a primeira grande vaquejada Ecos do Brasil, no Parco Estevão, em Tabira, Pernambuco. Cobertura completa da sua Companhia do Vaqueiro. Bom, vocês já viram aí a primeira disputa, né? Na categoria Aberta foram 40 sem esbatidas. Já no Amador, foram pouco mais de 90 duplas que conseguiram entrar aqui na disputa. Agora a gente vai acompanhar mais boi na faixa e mais conversa com a vaqueirama nessa festa, que foi a maior de todos os tempos, nesses quatro anos que o Parque JTM realiza a sua vaquejada. Para alguns vaqueiros e profissionais da locução, essa vaquejada aqui era novidade. Bruno Brandão, por exemplo, nunca havia chamado aqui. Bruno, primeira vez em Serrita. O coração do sertanejo falou mais alto? Ah, com certeza. Eu tenho que agradecer primeiramente a Deus e a Família Mentes por nos proporcionar esse momento aqui entre amigos nessa super vaquejada que é aqui no Parque JTM em Serrita. Mas a maioria dos competidores são veteranos nessa vaquejada, como o Yuri Sata, do Aras Pantanal. Por várias vezes esteve entre os melhores dessa festa e já se preparava para mais uma disputa no Garanhão Abstrato Roxo, que aliás, estava bem preparado. Não é mesmo, Yuri? Verdade. O cavalo essa semana está mais disposto. Ele vinha um tempo parado e pegou uma sequência aí de três semanas. que fadou um pouco, essa semana já está mais preparado. Com certeza, já garantimos aí uma inscrição na disputa e vamos em busca de ver se classificar a outra. Muito bom, né? Olha, durante a nossa estrada aqui no sertão, fomos recebidos por vários amigos. Além dos que fazem o Aras Pantanal, também fomos recebidos pelo vaqueiro e advogado Diego Vinícius, que com sua família nos recebeu em sua residência. Obrigado a você e estenda esse agradecimento a toda a sua família, Diego. Nada, lá você está em casa. Quando quiser vir para o sertão, pode ir para lá. Claro, os portos vão estar sempre abertos para você, sua equipe, Matito, você, todo mundo. Agora fala dessa vaquejada aqui, que é uma vaquejada que você sempre dá sorte, né? Já está com quantas batidas aqui? Bati as três hoje. Receber bem, minha gente, é prática sertaneja. Bem, aqui na vaquejada eu ainda falei com o seu Antônio sobre a possibilidade de aumentar a premiação para o próximo ano. Ô, seu Antônio, o senhor pretende aumentar a premiação para o ano que vem ou pretende manter? Nilce, eu acho que a premiação, na posição que ela está, dá para os vaqueiros brincar, porque a gente precisa dos vaqueiros aqui da região, né? E sendo uma premiação de Porto Médio, o daqui tem condição de brincar e a gente não pode desprezar esses vaqueiros, o amigo da gente, né? Muito bem. Agora são os vaqueiros do aberto que entraram para a disputa. Vamos ver aí os cinco melhores colocados. Beleza, todo aquele que é o trisor, aí vem, representa no estado do Pernambuco, vem. Em quinto, Vinícius Bento e Lula Gonzaga. Aras cinco estrela, Exu, Pernambuco. Aí vem, é o Pernambuco, é o Exu, é a terra do rei do Baião. Vinícius Bento controlou, foi, parou. Foi dificultando o Vinícius, vai, segura! Gol, foi! Em quarto, Simildo Matias e Yuri Sata. Aras Pantanal, Salgueiro, Pernambuco. Chegou a volta, vem! Gol, foi! Olha o show, olha o show! Em terceiro, Antônio Marcos e Netinho, Arascaio Magalhães, Salgueiro, Pernambuco. Passa a volta, controlou, é pra fazer, vale! Valeu, boy! Valeu, boy! Em segundo, Alcimar Marcelino e Vinícius Bento, Exu, Pernambuco. É pra fazer, vale! Valeu, boy! A dupla campeã foi, Celso Júnior e Netinho na esteira, Parque Aras Divina Luz, Arapiraca, Alagoas. É pra fazer, valeu! Valeu, boy! Foi um show, minha gente! Vaquejada que já é uma referência no sertão pernambucano. Foi o doutor Jurandir Mendes que fez questão de agradecer essa ruma de vaqueiro e visitantes em nome de toda a família Mendes. Queria, primeiramente, agradecer a Deus, né, por esse momento de ter realizado mais um evento aqui. E a todo o público que veio, todos os vaqueiros, compareceram à vaquejada. E aproveitar também pra no próximo ano, o pessoal se fazer presente aqui na nossa vaquejada. O convite já está feito pra próximo ano. Foi uma festa bonita, minha gente! Pouco mais de 500 senhas correram aqui. Foi um total de 40 senhas batidas na categoria aberta. E na categoria amador, 99 senhas. Festa redondinha, 60 mil em prêmios, crescendo a cada ano. Vaqueiros de toda a região, como eu disse no início do programa. E é claro, pouco sol, que no sertão é uma vantagem muito grande. Agradecer mais uma vez a família Mendes, né, o seu Antônio, Zé Mendes, doutor Jurandir, todos aqueles que fizeram dessa festa uma tradição aqui em Serrita. Agradecer também a parceria sempre importante do Aras Pantanal, que é fundamental pra nossas vindas aqui no sertão pernambucano. Semana que vem tem mais vaquejada. Evidentemente que eu vou estar esperando vocês. Até lá! Companhia do Vaqueiro Oferecimento Fischer J. Vite, o campeão do Arajota Macário Ecos, a marca que veste os artistas da vaquejada E pousada da paixão, sossego e emoção num cenário especial E o citrou de Rapeiro